Você sabia que o ator de O Rei Eterno vai protagonizar Patinco? Não! Eu também não sabia e quando eu soube eu fiquei doida, então fica aqui comigo que já já a gente vai falar sobre isso. Olá, eu sou a Tati Siqueira e você está no canal Dorama Brasil. Eu recentemente fiquei sabendo que o Lee Min-ho, que é o ator de O Rei Eterno, vai protagonizar uma série lançada pela Apple TV chamada Patinco. Por que eu fiquei tão empolgada? Porque eu li o livro Patinco e eu fiz inclusive uma resenha sobre esse livro e eu vou deixar no card aqui. Então, para você saber mais detalhes sobre esse livro Patinco, é só acessar o meu outro vídeo sobre este livro. Mas já que você chegou até aqui, eu vou dar aí uma palhinha do que é o livro. O livro é muito legal e o Lee Min-ho vai fazer o personagem do Hussu. O Hussu, se preparem, porque ele não é um personagem legalzinho. Ele é um personagem, assim, bem esquisitão. Por quê? Não é aquele esquisito, mas ele é assim, meio... Que vontade de matar esse homem! O Hussu, ele tem um relacionamento com a Sunja e a história se passa na Coreia. E a Sunja acaba ficando grávida. Mas o nosso Hussu acaba que não assume o filho da Sunja. E a Sunja, então, se casa com outro homem e acaba se imigrando para o Japão. Então, o resto da história toda se passa no Japão. E a gente vai entendendo um pouco do contexto social que era ali no pós-guerra, onde os imigrantes coreanos trabalhavam no Japão. Eles eram muito discriminados. E esse nome, Patinco, é por causa das máquinas de pinball, que eram muito famosas e rendiam muito dinheiro. Então, a gente tem também esse fundo aí das máquinas de Patinco. E a gente acompanha a saga da Sunja por quatro gerações. Então, a gente vai acompanhando o que acontece com os filhos e os netos dela. No dorama, a gente vai ter aí duas atrizes interpretando a Sunja. A primeira é a Kim Min-ha, que vai interpretar a Sunja mais nova. E a grande... A ganhadora do Oscar, Yong Yun-jun, também vai fazer o personagem da Sunja mais velha. Tô muito curiosa aí pra saber essas interpretações. O Lin Min-ho, ele fez um teste pra poder ser admitido aí nesse projeto do Patinco. E ele confessou que ficou bem nervoso pra poder fazer esse teste, porque fazia muito tempo que ele não fazia um teste pra um personagem. Mas esse personagem realmente precisa de uma carga dramática bem forte, porque ele é um personagem muito forte. Ele é tipo um gangster. Então, aí, ele vai ter que ter, ó... Suar pra fazer um personagem bacana. Mas tô muito curiosa aí pra saber como é que é. E a gente já tem algumas fotos aí do Lin Min-ho nos sets de filmagem. As gravações começaram em outubro de 2021. E já tem um pedacinho aí do trailer. Vou passar alguns flashes aí. Acho que você já tá vendo alguns flashes do trailer. E eu acho que vai ser muito, muito bacana. Uma curiosidade também é que uma das atrizes que também estava no Rei Eterno vai fazer parte desse projeto do Patinco. É a Jun Chai. Ela não vai fazer o personagem da Sunja, mas ela vai fazer um personagem bem interessante. Eu acho que vai ser bem legal. Além delas, a gente também tem outros atores bem legais. Que é o Jin Ha, que vai fazer o Solomon. A Ana Sawai, que vai fazer a Naomi. É um personagem que não tem no livro, mas que vai aparecer no filme. Então, quer dizer, gente, é uma adaptação, né? Não tô esperando aí que seja muito fiel ao filme. E a Karo Minami, que vai fazer a Itsuko. E Sagi Arai, que vai fazer o Mozaço. São personagens muito fortes do livro. Eu gostei bastante desse livro. É um livro, assim, grosso. Ele tem, assim, muitas páginas, né? Mas é um livro muito gostoso de ler. Eu nem vi quando ele terminou. Eu achei ele muito bacana. E tem uns, pelo menos no livro, o final, assim, é bem forte. E eu acho, assim, que se eles seguirem o livro, vai ser bem legal. Eu não vou dar spoiler, mas eu já sei todos os spoilers. Então, esse aí é um dorama de oito episódios pela Apple TV. Mas eu acho que ele vai virar filme também depois, né? Mas se ele virar filme também, eu acho que vai ser bem bacana. Então, essa aí é a novidade sobre o nosso ator, Lin Minho. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no meu canal, dá um curtir, compartilha, que você me ajuda muito. E vejo vocês no próximo vídeo. Se liga aí que vai ter mais novidades. Saijian! Anjã! Tchau! 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 Tchau!